Bem-vindo na novela que é A Minha Vida! Oi! Como a vida muda as coisas? Eu falei ontem que eu não sabia o que o vlog de hoje ia ser, o DIC é. Pronto, eu acordei para ir trabalhar. Fui no trabalho, respondi a uns comentários no meu canal e meio-dia eu vi que recebi um e-mail do Dr. Terran Lupo, aquele que me convidou para o chat ao vivo no canal dele. Ele disse, olha, eu fiz aquele vídeo dele que ele me convidou, ele gostou muito, ele acha que sou um rapaz boa e não sei o quê. Ele me convidou para fazer uma conversa e botar no canal dele para fazer promoção para o meu canal. Ele acha que eu mereço. Foi uma conversa muito boa, conversamos um pouco, foi privado, o resto vai estar no canal dele. Foi uma conversa muito boa, muito agradável, parece que esse rapaz gosta muito de mim. Eu estou muito ansioso agora para o chat de amanhã, porque parece que vai passar um monte de pessoa lá do mundo todo. Vai ser uma coisa internacional muito boa, uma comunidade vai juntá-la internacional e eu acho que essa coisa é muito boa. Seria muito interessante sem o efeito Mandela agora, vai ser muito mais interessante sabendo o que é a influência do efeito Mandela nas outras culturas. Vai ser uma coisa muito boa, eu estou muito feliz agora, estou parte dessa comunidade aqui. Então, isso para hoje, eu vou te ver amanhã de novo. Tchau.